Então, quer dizer que você já faturou mais que quanto aí em licitações? Mais de 75 milhões em licitação. Parabéns, Alain. Resultados incríveis. Que satisfação. Nós nos falamos há pouco tempo que você já tinha se tornado analista master, faturando acima de 10 mil tubarão, fez a certificação, e agora mais de 75 milhões em licitações. Que resultado incrível. Na verdade, nem eu mesmo esperava. Nem eu mesmo esperava chegar a esse nível. Mas, de fato, eu cheguei, inclusive, com um tempo mais reduzido do que eu esperava. Eu já imaginava que eu acreditava no método, porém, eu não sabia que a eficácia dele era tão acelerada, né? Tão rápido. Tão rápido. Sensacional. Estou muito feliz aqui. Primeiro, quero te dar os parabéns antes de a gente começar. Por esses resultados, Alain. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então, né? Vamos lá. Porque não foi somente o resultado das licitações, mas eu queria falar também sobre tudo que envolveu isso, né? As coisas que... As maravilhas, vamos dizer assim, que aconteceram para mim depois que eu comecei a fazer o curso, depois que eu comecei a aplicar o método, né? Não sei se... Eu não lembro, de fato, se na última reunião que nós tivemos, né? Na nossa live, eu falei, mas... Quando eu... O primeiro cliente que eu fui visitar, né? E era uma empresa, de fato, muito grande, ele... E foi antes... Isso foi antes do curso, tá? Ele chegou para mim... Ah, apresenta aí o que que tu... Qual é o teu interesse? Como é que é o teu trabalho? E aí, eu fui falando e aí o cara... Ó, você está despreparado, a minha empresa é muito grande, tá? Ele me deu um choque de realidade, assim. E eu agradeci ele pelo ensinamento. Falei, cara, nunca mais eu saio despreparado de casa, né? Na minha cabeça, eu saí com isso. E aí, eu fui correr atrás do curso, né? Como eu trabalho na universidade, a universidade já tinha tido um curso da Viana, e eu sempre... Tive sempre uma boa referência. Falei, ah, se eles trabalham bem para a área pública, para o licitante, ele deve ser excelente também. Acreditei e entrei no curso, né? Mas aí, também parei de prospectar e falei, cara, eu vou só estudar, porque eu preciso sair de casa despreparado para chegar no cliente, né? Com isso, eu, depois que me senti preparado, que assisti todo o curso, falei, agora eu vou para o campo, né? E o que eu me apeguei bastante foi na parte de planilhas, né? Eu sempre via a dificuldade que se tinha das empresas de planilha, mas a planilha sem o conhecimento total do processo não significa nada, né? Então, eu juntei a parte da documentação, todo o trâmite, todas as etapas e fiquei como a planilha também como um dos recursos, né? Que eu iria utilizar para prospectar. Com isso, eu comecei, aí quando eu, automaticamente o teu desenvolvimento, como eu trabalho na área de licitação, foi aumentando e o meu chefe me deu uma promoção, né? Por quê? Porque eu comecei a, por exemplo, questões lá na universidade, eu me envolvi aqui e ali, a gente se chamava para reuniões para resolver algumas questões e eu dava uma opinião ali, ó, mas a legislação dizia isso, olha, mas, né? Sempre ali dando o meu toque, o meu chefe, né? Que é o presidente da comissão, ele viu esse potencial, né? E falou, olha, você pode fazer a solicitação aí para a gente te colocar numa promoção. Então, isso foi o primeiro passo, né? Já foi, para mim, excelente. E agora, com relação aos clientes, né? O Alain, só para o pessoal entender, tá? Então, vamos lá. Só voltando um pouquinho, só para o pessoal entender. Você trabalha como analista master de licitações, vendendo para o governo, mas você também é servidor público e atua. É, na verdade, eu trabalho como terceirizado, né? Na parte de comissão, na comissão de licitações. Perfeito. Só que eu era, no nível médio, ele me passou para o superior, né? Perfeito. Por causa da expertise. Inclusive, um dos documentos que ele pediu foi o certificado do curso, né? Da própria Vianna, que aí deu um respaldo para ele solicitar para o pró-reitor. E assim foi. Muito bom. Perfeito, então. E aí, pessoal, só para esclarecer. O Alain, então, a gente pode dizer que você trabalha hoje dos dois lados. Isso. Dos dois lados. Então, tá. Então, o Alain, ele trabalha ali, né? Num órgão público, como terceirizado, mas exerce ali as funções, né? Como servidor, como terceirizado, mas exerce as funções ali do seu ofício. E também como analista master de licitação. Então, só para ficar claro, para não ter nenhum desentendimento, porque aqui o Alain, ele segue estritamente a legislação. Tudo é feito com base na legalidade. Aqui a gente tem alguns para a família Vianna, né? Que o Alain faz parte da família dos tubarões. O Alain também é um tubarão, fatura acima de 10 mil por mês. Que é integridade, honestidade, ética, moralidade. Então, o Alain, ele não participa de licitações para os clientes dele no órgão que ele trabalha. Certo, Alain? Isso. Uma das coisas que eu tenho como ética, né? Questão de ética mesmo. Questão de moral. É não participar de licitações para o órgão que eu trabalho, né? Eu não tenho nenhum registro de participação na Universidade Federal do Maranhão. Realmente, para que fique bem claro, tá? Eu não tenho nenhum tipo de ligação dos contratos lá na Universidade. Realmente. Então, isso, pessoal, seguindo a ética. Quem tiver alguma dúvida, né? Muita gente pergunta, Alain, se o servidor público pode ser analista, servidor pode ser analista, empregado público pode ser analista, terceirizado pode ser analista. Então, a gente tem uma aula, até inclusive aqui no YouTube, com esse título, Servidor Público Pode Ser Analista, e lá a gente tem um passo a passo, que o Alain também já assistiu, onde a gente orienta todos os cuidados que o servidor pode tomar. E aí, tanto o servidor ativo quanto o inativo deve seguir essa aula e pode atuar também como analista master de licitações. Então, o primeiro ponto que o Alain trouxe é a expertise, né? O conhecimento que ele recebeu na formação analista master de licitações também serviu para ele ter uma promoção no órgão público, porque é baseado na rota dos dois lados da mesa. Então, ele já tem a expertise. E agora, vamos lá. Alain, desculpa que eu te interrompi só para ficar claro. Agora, você vai falar um pouco agora da sua atuação como analista master no âmbito das empresas para os seus clientes privados. É isso? Perfeito. Depois de tudo isso, eu comecei a prospectar e um dos clientes, né? E era um cliente que chegou a mim falando que ele tinha uma pessoa que fazia essa parte de licitação para ele, mas que ele estava há praticamente um ano sem ganhar nenhuma licitação, né? E ele falou, gostou da minha conversa com ele, falou, vou te dar uma oportunidade. Falei, eu só preciso de uma oportunidade, né? E na primeira oportunidade foi uma licitação muito robusta, né? Foi no município daqui do Maranhão, de terceirização de mão de obra de todo o município, né? Todo o quadro de município, desde vigilantes, a parte administrativa, né? Foi para a gente participar nessa, né? O total dessa licitação era o valor de R$ 66 milhões, estimado, né? É um valor muito consistente, né? Pega também a parte médica, né? Então, era bem robusto. E aí, nessa licitação, a gente fez a... Participou da licitação, a gente ficou em terceiro, né? E aí, entrei com recurso, né? Em alguma... Numa das licitantes que ficou em segundo, entrei com recurso, né? Quando ela foi desclassificada, nós ficamos em terceiro, acabamos ganhando a licitação, eles entraram com recurso, né? Nós respondemos com contra-razões, tá? Seguimos aquele... Todo o procedimento que nós temos no curso, né? Tanto de ataque, vamos dizer assim, no recurso, quanto contra-ataque, que é a contra-razão, né? Então, a defesa, na verdade. Então, foi... A gente seguiu esses dois... Esses dois recursos, essas cartas da mangas que a gente consegue no curso aprender. E fomos homologados, né? Foi homologada a licitação. Essa daí... Nessa licitação, o meu... Como é uma licitação de muito grande, eu não tinha como chegar e pedir para ele, por exemplo, ah, eu quero um por cento, né? O que eu fiz, eu falei, olha, vamos fazer um contrato, né? Você me paga aí um êxito, né? Foi no valor de seis mil reais do êxito. E falei para ele, olha, mas assim, as licitações... E também quatro mil por mês, durante todo o período da licitação. Então, ou seja, tá? Quarenta e oito mil anual. São cinco anos. Então, vamos multiplicar esses quarenta e oito por cinco. Dá, em média, aí... Deixa eu ver... Uns... Quase duzentos mil, né? Ou seja, por mais que... Alan, mas a professora sempre fala que é porcentagem, mas assim, é uma das possibilidades que ela fala. Mas se eu for ver no fringir dos ovos do... Eu trabalhei em uma licitação e estou ganhando por cinco... Vou ganhar por cinco anos ela, né? Vale lembrar que isso foi em julho e até agora ele tem cumprido, honrado com o seu compromisso. Nós fizemos contrato, né? Inclusive, com base naquele contrato que tem lá no curso, né? A gente fez um contrato. As empresas... Tanto eu criei como MEI, né? Fiquei... Botei como CNPJ, né? Até pra que fique mais tranquilo pra mim e também pra que eu possa participar de algumas dispensas, né? Então, eu criei um CNPJ pra mim e ele... Beleza, a gente fechou isso primeiro, aí depois a gente participou de uma outra licitação. Também na mesma área de terceirização de mão de obra. E com o mesmo critério, olha... Seis mil no êxito e quatro mil por mês durante os cinco anos, né? Se caso ele permaneça, porque também pode ser que a empresa tenha rompimento do contrato, mas enfim... O ROG, né? Isso. Então, fora que a repactuação não entra no cálculo, então seria um valor à parte, né? Muito bom. Excelente. Ganhamos também essa outra no valor de 11 mil... Perdão, 11 milhões, né? Então, só aí soma-se 59 de uma com 11 da outra, daí já 70 milhões, né? Seria isso? Isso. 70 milhões. A primeira é 58, não é 66 mil? 59... A primeira é 59... Foi 59 que eu ganhei, né? Mas ela é... Mas ela é... Estimada era 66 milhões. Ela ganhou por 59 milhões e a segunda você ganhou por... 11 milhões e uns quebrados. Perfeito. Olha o lucro que você trouxe, olha o... O volume, né? O êxito. O volume... O faturamento. O volume de faturamento que você trouxe ali para essa empresa, 70 milhões, né? E pode ser as pessoas, talvez, assistindo aí, podem falar assim... Ah, mas foi só município. Município é enrolado? Aí vou para uma outra área, uma licitação federal, no tribunal regional daqui, né? De motoristas, né? O valor era menor, de 3 milhões e pouco, né? Mas também... A gente também conseguiu êxito, né? Com... Novamente. Nessa daí a gente ficou em primeiro, né? Aí foi dada um recurso, nós respondemos com uma contra-razão, né? A empresa respondeu com uma contra-razão e nós conseguimos êxito também nessa. Então, só essa daí, né? Somando os nossos êxitos, né? Fora os 6 mil no êxito, né? Daria 12 mil por mês, né? Cada uma, né? Tendo... Essa do TRE foi mais recente, né? Então, a empresa, até agora, tem honrado todos os compromissos, né? Até porque a gente tem um contrato, né? E, para mim, eu trabalhei, vamos supor, um mês, vamos dizer assim, na análise do contrato, do edital, né? Proposta, planilha, enfim. E, em contrapartida, vou receber durante o ano em que a empresa estiver executando o serviço. Então, às vezes, também é interessante a recorrência, né? E, nesse caso, eu optei pela recorrência. Exatamente. Tá perfeito. Então, só para o pessoal entender, o Alain, ele participou de algumas licitações de serviço continuado. Então, são serviços que eles podem ser prorrogados, né? Então, eles podem ser prorrogados ano a ano. Então, o que foi feito aqui é... O Alain garantiu, né? E com muita propriedade, com muita inteligência, né? Ao invés de você falar, você está diante de uma licitação de, imagina, 59 milhões, né? Mesmo uma licitação de 3,5 milhões, que é um valor significativo. Ele fala, só 3 milhões, aquela era uma pequena, só 3 milhões e meio. Mas é um valor muito significativo, a gente sabe. E aí, nesse caso, né? Não adianta você chegar e falar, eu quero 6% desse valor, não. Então, tá certíssimo. Ele combinou ali um valor pelo êxito e combinou também como se fosse uma comissão ali mensal, contando que esses serviços, geralmente, são serviços que o contrato vai ser prorrogado, né? E o cliente dele vai ter... Então, ele tem uma mensalidade ali entrando, né? Que é muito bacana. Imagina, né? Você está falando de um cliente e você pode ter outros clientes nessa mesma solução. E aí, você tem ali um faturamento alto só contando com essas mensalidades, esse combinado do contrato. Então, só com esse cliente, é um cliente só, né? Que deu... Isso, mas aí tem outros também, né? Esse foi esse, né? 12 mil por cento. Esse foi esse valor. Isso. E tem um outro que aí é por porcentagem, né? É uma parte do faturamento. Uma empresa de dededização, né? Serviço também, continuado, mas não de mão de obra. De dededização. Ela me paga nesse... Esse meu cliente me paga 10%, né? E desse cliente, nós já ganhamos uma licitação de 509 mil, outra de 289 mil. Dá em média aí uns 800 a 900 mil de licitação, que a gente já ganhou também. Ou seja, assim for, se a gente for colocar em regra aí, dá 90 mil, né? Pra ser distribuído durante 12 meses, que pode também, né? Ser prorrogado. E duas delas foi na 14133, então pode ser prorrogado até 10 anos, né? Então, já é uma poupança muito boa, né? Poupança, com certeza, certamente. E aí, assim, né? Só pro pessoal entender, a prorrogação, ela pode acontecer, né? Normalmente, ela acontece. Só não acontece se acontecer alguma coisa no mercado, tem uma oscilação, de repente, muito grave dos valores, mas, normalmente, o governo, ele também quer ter o trabalho uma única vez, porque o governo também tem trabalho, mas ele vai fazer a licitação. Então, indo tudo bem, né? A contratada ali cumprindo ao contento, tudo indo muito bem, a solução pro governo é ideal que seja feita, né? Essa continuidade, porque já foi feito o trabalho, já foi mobilizado o pessoal, fazer de tal, demanda tempo, jogar uma licitação, demanda tempo, né? E a gente tem a legislação que permite isso daí, os tempos maiores de contrato, inclusive na 14133, contratos por períodos maiores, né? Então, isso é muito benéfico também, no caso do governo, que também faz uma licitação lá, uma vez só, e o Alain tem essa solução. Então, eu achei fantástico essa alternativa, porque, realmente, é uma alternativa, quando a gente pensa em contratos que vão ser continuados, em contratos a um prazo maior, essa é uma forma brilhante de você conseguir, também, ter o seu êxito como analista master de licitação, e o cliente também manter o cliente junto com você. Por quê? Porque também é do interesse do cliente, outras oportunidades, né? Outras licitações, principalmente se é um cliente que tem vontade de crescer, tem vontade também de amplificar o faturamento, obviamente que ele também vai pegar, vai montar outras equipes de trabalho para outros contratos, outras demandas, e contar com o seu auxílio nessas licitações também, né? Sim, sim, e com o... Porque, desde a educação, no caso, são serviços que são registro de preço, né? Então, nem sempre vai ser... Tem um lado bom da ata, é maravilhoso, porque nós podemos, né? Entendi, eu tinha muita dificuldade de entender sobre a gestão da ata, assim, como que é, como é que funciona, é 50% sempre, não... E aí eu tive algumas, com o curso, eu comecei a entender que eu consigo, né? Para a administração é interessante, porque ela não vai passar por esse processo burocrático e demorado, né? E até pelo partido, partindo do princípio da economicidade, para eles é interessante aderir atas, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente também oferece, né? Para os órgãos, e esse êxito nas adesões de ata também é o mesmo para... Como se fosse uma licitação. Então, se essa de identização é conseguir, né? Passar para algum outro órgão, eu também ganho os 10% de êxito, né? Interessante que, inclusive, a gente... A empresa é daqui do Maranhão, mas a licitação que a gente ganhou lá em Brasília, né? A regulamentação de lá diz que é 100% da ata, não é 50%. Ou seja, os municípios e estados, eles também têm, né? As suas regulamentações. Então, a gente pode... Observando a regulamentação, tem coisas que a gente consegue identificar e se evidenciar disso, né? Então, só para dar uma resumida, ganhamos... Tem um cliente que ganhou na área municipal, na área estadual e também na área federal, né? Então, isso é para que também os alunos que estão com a dúvida, né? Porque muitos alunos vêm, muitos prospectos de alunos, na verdade, vêm perguntar para mim, cara, o curso realmente funciona? Cara, tu conseguiu mesmo, cara? A minha realidade exatamente mudou depois que eu comecei a me enganjar e o pontapé inicial foi o curso. Porque eu me lembro que eu entrava no quarto e passava horas. Porque assim, não adianta só o curso, né? Você tem que também ter a sua dedicação. Mas se você tem a dedicação, né? Voltada ao que o curso pode te dar futuramente, por exemplo, os que já aconteceram, você senta na cadeira mesmo e passa horas, né? E o tempo é teu aliado nessa hora, né? Então, tipo assim, precisa também de um acompanhamento, levar o curso a sério. Não adianta você só comprar, né? Levar o curso a sério, fazer as etapas, não pular, né? Porque senão você não fica totalmente preparado e pode querer botar a culpa no curso de uma negligência sua, né? E aí, então, o curso, ele tem um... Todas as situações que podem acontecer na licitação, você encontra lá. Até como um tirar dúvidas, você vai lá, você pega... Várias vezes fiz isso. Olha, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui... Prontamente, eu fui respondido das vezes que solicitei lá alguma opinião, dúvida, alguma coisa do tipo. Então, esse suporte também é interessante, né? Que a resposta é rápida, você consegue ter esse acesso rápido também a um tirar dúvidas, né? Muito bom. Alan, obrigada. Nossa, eu fico com esse feedback, esse retorno, ele é muito importante para mim. Ver esses resultados é mais importante ainda. Eu estou feliz demais com os resultados que você apresentou aqui agora e tem algumas pessoas que vão assistir agora esse nosso encontro aqui, nossa live, pela primeira vez. E aí, eu queria só para o pessoal entender, muitos têm muita curiosidade, mas, Alan, o que você fazia? Há quanto tempo você trabalha com licitações? Como que você começou? O que você fazia antes? Você já era dessa área? Se você pudesse só contar, dar um resuminho rápido, assim, né? Como que você começou? O que você fazia antes? Quando que você entrou? Quanto tempo que você está na área? Quanto tempo que você conseguiu alcançar esses resultados, né? Bom, na verdade, eu trabalhei... Sempre trabalhei na área pública, né? Só que eu trabalhava antigamente na área de... Na área de pagamento, na área financeira. Fui para a licitação. E na licitação, na comissão de licitação, comecei a ver a dificuldade que as empresas tinham, né? No processo licitatório. E isso me acendeu uma oportunidade. Eu falei, cara, eu posso ter uma oportunidade, né? E aí, eu comecei a pesquisar, até comecei a tentar prospectar alguns clientes, pensando que só com o meu conhecimento ali, eu poderia. Só que é um pouco diferente, para não dizer muito diferente, da área governo para a área vendedor, né? Então, quem compra e quem vende é um pouco diferente. Até é o sistema. Eu não sabia mexer absolutamente nada. Foi quando eu fiz o curso. E em 45 dias, que foi até o resultado da nossa última conversa, em 45 dias eu consegui fazer uma dispensa onde eu conhecia uma empresa que eu fiz toda a documentação dela, já fiz a gestão da documentação, e conheci uma pessoa, conheci uma pessoa que fazia a execução do serviço, conseguia executar o serviço. Então, eu falei, quanto me cobra para me prestar a empresa? Tanto. Quanto que me cobra para te fazer executar essa área toda? Era uma georeferenciamento, né? Topografia. Eu vi, falei, olhei o valor estimado, consegui êxito também nessa dispensa, que foi quando eu faturei 22 mil, na diferença do que eu recebia do governo, e o que eu iria repassar, tanto para o dono da empresa, quanto para a pessoa que executou o serviço. E aí, depois desse primeiro round, eu falei, não, então, vou me preparar mais, porque aqui é um lugar onde eu posso me estabilizar. E passei por um tempo estudando, sem participar, até que eu consegui o primeiro cliente, que foi de dedetização, aí a gente ganhou uma licitação federal aqui, depois de, deixa eu ver, foi em menos de um ano, foi em cinco, seis meses, né? Eu já consegui ter o primeiro êxito, que foi por 10%, aí é 10% a comissão nele, né? Depois de mais uns seis, sete meses, que eu consegui essa primeira licitação do divulto maior, né? Que era de 59 milhões. Então, o primeiro que eu percebi disso tudo, que o período que eu trabalhei na comissão, como auxiliar do pregoleiro lá, eu não conseguiria adquirir a expertise que eu tive, né? A partir do curso, porque é totalmente diferente. Então, eu digo que eu comecei a trabalhar como licitante, a partir do empurrão dos primeiros dois meses, que foram 45 dias, né? Que foi quando eu me espantei, eu falei, nossa, em um mês, em quatro e cinco dias, eu ganho quase o que eu ganho no ano. Eu ganho no ano, trabalhando na universidade. Então, esse é o lugar que eu vou caminhando. E assim, por mais que você não consiga na primeira vez, é sempre a constância, né? E hoje, por exemplo, eu também tenho algumas dispensas que eu entro, né? Então, a gente vê primeiro o edital, o próprio curso fala, tem uma parte específica sobre dispensas, né? Aquelas dispensas, ah, não tem um atestado, ah, não tem um balanço. Algumas que eu, as que eu participo, elas estão nesse holdings, que não tem, não apresenta, não precisa apresentar um balanço, não precisa apresentar um atestado de capacidade técnica, né? Então, mais ou menos foi essa a minha caminhada até chegar aqui, né? Bom, e Alan, quantos anos que você tem? 33. De três anos você mora em São Luís? São Luís do Maranhão. Legal demais, São Luís do Maranhão. Adoro aí, tenho vários alunos em São Luís do Maranhão, servidor, principalmente, moram todos no meu coração aqui. O pessoal da universidade, eu falei que ia conversar com você, eu mando um abraço, o pessoal da, a gente fez um curso com você, né? O Richard, o José Carlos, eles mandaram um abraço para você. Ai, que bom, manda um abração para eles aí, acho que é da época ainda lá, de 2012, 2013. Faz tempo, foi presencial, inclusive. Pô, já faz uns 10 anos, hein? É, faz tempo, faz tempo. Eles estavam sempre presentes, então, o pessoal é um amor sempre, e tá, nossa, a sua trajetória tá excepcional, é, tudo que você falou aqui, eu valido, porque esses resultados, eles são graças ao seu comprometimento, o que você falou. O que mais tem são as pessoas que, elas estão esperando alguma fórmula mágica, e eu sempre falo, quem tá esperando fórmula mágica, vai fazer outra coisa. Esse ramo aqui não é pra você aqui, é pra quem tem comprometimento. Então, não é fácil, o que o Alan fez, os resultados incríveis que ele tem hoje, não foi fácil. O que o Alan fez? O Alan, ele foi comprometido, ele teve a constância, né, é, quero ficar musculosa, vou participar de um campeonato de fisiculturismo, não adianta eu ir aqui, me inscrever. Aqui, na esquina da minha casa, tem a melhor academia, que eles falam que é a melhor academia do Brasil, que é aquele Ironberg CT, é um centro de treinamento só pra bodybuilder, é a melhor que tem. Não adianta, se eu chegar lá, me inscrever, for de uma, duas, três vezes, e não for mais, eu posso falar mal da academia, eu posso falar mal do professor, eu posso falar mal do equipamento, foi a minha indisciplina, eu não tive constância ali, é claro que eu não vou alcançar o objetivo, então, essa constância, esse comprometimento que você teve, e os resultados que você apresenta, apresenta, não só pra sua carreira, Alain, eu falo e repito, não é só pra sua carreira, são esses clientes que você vem ajudando, e que você vai ajudar muitos outros que você vai ajudar, porque eu entendo que nesse momento, você também não consegue, de repente, se dedicar em período integral, porque você, no momento, você tem dois trabalhos, então, é isso, tá certinho, você vai andando de acordo com a sua necessidade, a sua possibilidade, vai chegar um momento que você vai falar, bom, agora eu vou migrar de uma vez, tô saindo, tô pedindo exoneração aqui, né, e eu falo isso com todo respeito, toda admiração, você tem, todo o pessoal de São Luís, eles sabem, que eu chamo servidores de heróis, a licitação, né, são pessoas que estão ali, todos os dias, correndo muitas vezes riscos ali, porque o servidor público, ele responde, tem um peso muito grande, ser servidor público na área de licitações, então, eles estão ali todos os dias, e se não fossem eles, se não fossem vocês, né, como que a gente, como é que o Brasil iria funcionar? Não tem como, são graças a vocês que as coisas funcionam, que os produtos são comprados, os serviços, eles, a máquina, ela entra em funcionamento, a engrenagem, ela funciona, né, mas, quando você quer escalar carreira, né, quando a gente fala de escalar carreira, em nível de estabilidade financeira, não tem como você competir, né, o mercado do lado de cá, o mercado do analista máster, o mercado de quem vai participar das licitações, é claro que a gente consegue ganhos muito maiores, né, então, financeiramente muito maiores, então, é aquilo, é fazer o que você gosta, é seguir o seu coração, né, no momento que você fala, pronto, agora eu vou partir para o lado de cá, vou me dedicar integralmente para a carreira do analista, bater as metas que você quer bater, alcançar o sucesso que você ameja para você, porque aqui já está traçado, já está traçado, agora é só a colheita, né? É, na verdade, o próximo passo a se fazer, exatamente, montar meu escritório, né, ou então trabalhar aqui da minha casa mesmo, né, mas ter um trabalho integral, né, na parte da própria licitação, tanto como assessor, né, como também fazer com que a minha empresa alcance a um patamar maior também, de servindo os órgãos públicos, né? Perfeito, perfeito, Alain, então, você já está também pensando em atuar ali, com a sua empresa também, entregando, né, o objeto final, muito bom, excelente, eu sou suspeita para falar porque eu gosto das duas coisas, eu trabalho das duas formas, né, então, as duas são muito boas, então vai muito do seu perfil, das metas que você quer alcançar, mas até aqui, assim, resultados extraordinários, eu só tenho que te dar os parabéns mesmo. Agradeço muito, e, na verdade, eu tenho que agradecer, né, pela oportunidade do curso, né, assim, de ter impactado na minha vida, né, tipo, por exemplo, eu sou casado, né, faz dois anos que eu casei, né, então, é bem recente, e... Travou. Oi? Não? Tá, travou não, né? Ah, então, e a partir do momento que a gente casa, né, vem algumas outras responsabilidades, e você poder arcar com a responsabilidade de sustentar uma casa, ou então, ah, vamos fazer um passeio, ah, vamos fazer uma viagem, vamos ali no restaurante que a gente quer, isso não... Eu sempre costumo falar que eu não quero ser ricão, eu quero ter conforto de, tipo, ah, eu quero jantar em tal lugar, vamos, né, então, e isso tem me... Esse meu trabalho tem me proporcionado isso, né, e o impacto da última vez, que eu até falei com você, eu falei sobre isso, né, sobre não somente ser um profissional, mas a pessoa, o impacto que dá na vida da pessoa, né, o impacto que a gente, como analista, né, tem de melhorar a nossa vida, e proporcionar uma melhora de vida para as pessoas próximas da gente, né, Então, esse trabalho que você faz, ele impacta na vida das pessoas, não somente financeiramente, né, mas psicologicamente, você tem uma autoestima, você traz uma autoestima por realização, né, então, eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo curso, por todo o suporte, né, e principalmente pela acessibilidade, você é muito acessível, é muito acessível de chegar, eu mandei uma mensagem, você prontamente respondeu, então, isso é muito, 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 é, muita honra, estar participando disso daqui, né, inclusive, eu queria mostrar para você, que o troféu, eu sempre coloco aqui, vamos ver, eu sempre coloco aqui, de frente, tá vendo, olha que beleza, para sempre eu ficar olhando, né, no, quando eu estou trabalhando aqui, eu sempre olho, assim, falo, cara, eu consegui, e, ultimamente, última, última semana, antes daqui, na semana passada, estava conversando com a minha esposa, falei, cara, quem diria, se a gente está vivendo uma vida tão legal, e há um tempo atrás, eu estava, poxa, como é que eu vou conseguir, é, eu sempre, eu nunca tive cartão de crédito, né, sempre usei as coisas, nunca tive, e aí eu falei, cara, como é que eu vou conseguir, é, fazer esse curso, eu não tenho esse dinheiro, e ela, não, você paga no cartão, aí, a gente consegue um cartão para você, e você vai, fazendo dinheiro, na, na mensalidade, e tipo, na primeira dispensa que eu fiz, eu consegui, né, eu fazer o curso, consegui, é, honrar com o valor do, do cartão, enfim, foi muito gratificante para mim, e tem sido, diariamente para mim, gratificante, estar com essa, nessa carreira, né. Alan, parabéns, porque você, é o que eu falo, não é o mais, corajoso, é um pouco de coragem, e nisso você, assertivo na, na sua decisão, então, vou fazer isso, e aí você se compromete, porque uma vez que você se compromete, agora, eu tenho que correr atrás disso, aí as coisas acontecem, aí as coisas acontecem, né, eu sempre, eu sempre falo, quando a gente se compromete, principalmente quando a gente se compromete com alguém, publicamente com alguém, no caso, a sua esposa, né, então, pronto, aí a gente faz a coisa acontecer, tem esses resultados que você está falando aqui para a gente hoje, de poder ir no restaurante que você quer, poder programar, né, uma, uma viagem que você queira fazer com a sua esposa, poder honrar, né, o compromisso que você tem, uma vez que você forma uma família nova, você é o provedor daquela família, independentemente do provedor ser o homem, ser a mulher, ser os dois, enfim, prover, né, prover ali o lar, prover as necessidades, e prover também, é, a felicidade, né, e a felicidade, que eu digo, é também você poder usufruir um pouco, né, do que, de tudo que você se dedica, a gente poder usufruir um pouco, é, é, é o mínimo que a gente também merece, né, e tem que ser usufruído mesmo, então, é, parabéns mais uma vez, eu tô muito feliz, de verdade, com os resultados, eu tô muito feliz em ver você hoje com esse troféu, né, eu lembro, quando você ia participar, e eu consigo lembrar, desde o, da primeira participação, muitas vezes ali na, no chat, na, na semana gratuita, as dúvidas no chat, né, e aí, os alunos que se destacam, tem aqueles que se destacam, que já vem, que você já percebe que, olha, esse aqui, ele vai fazer acontecer, e desde a primeira vez que a gente conversou, isso ficou bem nítido pra mim, então, isso aqui pra mim, eu tô muito feliz, mas eu não tô, nem um pouco, isso não foi nenhuma, era algo esperado, porque, eu não esperava menos de você, eu tenho certeza que daqui pra frente, você vai voar, então, parabéns, sua carreira tá só começando, tá, Alan, esses ganhos aqui, tá só começando, você vai voar, pode ter certeza disso. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado também a toda a estrutura do curso, né, muito obrigado por o acompanhamento, muito obrigado por tudo, né, eu sou um outro Alan agora, né, com pensamentos mais futuristas, né, de, de fato, conseguir uma prosperidade através desse negócio, que tá sendo maravilhoso pra mim e pra minha família. Excelente, e nunca esqueça, Alan, de elaborar as suas metas, sempre aonde você quer chegar, porque a gente, claro, a gente sempre, é, tem um sucesso que você almeja pra você, mas quando você alcança aquele sucesso, talvez seja o momento de você falar, qual que é a próxima meta que eu quero, se fizer sentido pra você, faça o planejamento, já, já escreve onde você quer chegar, onde você quer chegar agora pra 2024, vai fazer esse planejamento, né, onde eu quero chegar em 2025, onde eu quero chegar em 2026, eu tenho certeza que você vai ainda voltar muitas vezes aqui pra contar com a gente, pra gente suas conquistas, e eu vou estar torcendo aqui por você. Muito obrigado, muito obrigado, e, de fato, eu vou botar isso no papel, né, pra, na verdade, olha, só pra concluir, eu queria dar uma situação que aconteceu, durante o período que eu tava perreado, como que eu ia conseguir o, porque assim, você, quando, casa, você tem várias responsabilidades, você fica naquela, né, será que eu consigo, eu não consigo, e, depois que eu comecei, a trabalhar, eu fiz um, peguei um papel, botei aqui no meu escritóriozinho, daqui do quarto, botei o papel de tudo que eu queria, né, pro ano, que eu queria conseguir pro ano, né, e aí, deixei aqui, né, depois de tempos, a minha esposa achou o papel, aí ela falou, tu viu que tu anotou isso aqui? Eu falei, ah, eu vi, ela falou, tu viu que tu conquistou todas as coisas? E aí que a gente vai ver a responsabilidade, caramba, de fato, né, então, isso de colocar um papel é algo mesmo que faz muito sentido, que é muito prazeroso você ver que conseguiu, né, que você se empenhou e o que você se empenhou teve resultado, né? Exatamente, é como se fosse um exercício de, alguns chamam de visualização, quadro, né, futuro, mas enfim, funciona muito bem, porque você tá se comprometendo, ainda que seja com você mesmo, se você puder mostrar isso pra alguém, pra sua esposa, né, eu gosto de pegar às vezes meu marido, ou se meu marido não me apoia, tem algumas coisas que ele não me apoia, eu mostro pra minha mãe e tá tudo certo, eu tô me comprometendo com alguém, o importante é você ter esse compromisso e chegar ali no objetivo, porque quando você chega, mesmo aquelas pessoas que não te apoiaram, elas vão te aplaudir, porque muitas vezes, né, elas, mas esquece isso, não sei o que, mas quando você chega, meu Deus, que bom que você fez isso, né, que bom que você se comprometeu, parabéns por isso, então, é importante, escreve as metas, quanto que você quer, quantas estações, hoje a gente chegou aqui nos, quase 75 milhões, gains, né, de faturamento que você trouxe pras empresas dos seus clientes, os 12 mil que você trouxe pra você, com um cliente só, fora os demais gains que você tem aí, então, tudo isso, quanto que você quer, quanto que vai virar agora em 2024? A gente vai batalhar atrás disso. É isso mesmo, eu vou colocar isso em prática, muito obrigado pelo, pelo conselho, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada por permitir, obrigada por confiar na metodologia, obrigada por permitir que eu, que eu, que eu seja a sua mentora, isso é muito importante, muito gratificante pra mim, é um feedback que me motiva a continuar no caminho, a saber que eu, tô fazendo realmente propósito de vida, então você, quando chega uma mensagem como a sua, não tem nada que me deixe mais feliz hoje, a não ser isso, então, obrigada, obrigada por compartilhar isso comigo, e por deixar eu fazer parte, comemorar um pouco com você essa conquista. Tá, eu que agradeço, muito obrigado, e, sinta-se abraçado, tá, pela minha família. Forte abraço pra você, pra sua esposa, a gente ainda com certeza vai ter outras oportunidades de se falar, de se conhecer pessoalmente, com certeza, com certeza. E a gente vai se falando, Alan, mais uma vez, muito obrigada, viu? Tudo de bom pra você, uma ótima semana. Tá, tchau, tchau, muito obrigado por tudo aí, ótima semana pra você também. Tchau,